Samy Dana, você Samy. Muito bom dia a todos. Esta não é uma crise de crédito, então não é porque as empresas se endividaram, não é por um crédito mal dado. O que acontece, obviamente, é uma pandemia mundial, as pessoas não estão indo trabalhar com isso, você tem duas preocupações. O Paulo Guedes acerta em cheio pelo seguinte, ele não mexe no orçamento, mexe muito pouco, mas ele visa os vulneráveis, então ele tenta antecipar recebimentos para os mais vulneráveis, as pessoas mais pobres, os idosos que sofrem mais com isso, e por outro lado, ele tem também medidas para ajudar as empresas, porque as empresas vão ter uma queda abrupta na sua produtividade e tem que honrar compromissos. Então, muito bom o pacote do Paulo Guedes, tem uma série de medidas e será bem recebido pelo mercado. Se a gente olhar as ações brasileiras que já estão lá em pré-abertura no mercado americano, em média cresceram 5%, então a negociação agora já aponta uma alta, diferente das bolsas da Europa que agora estão caindo e a Ásia que teve sinais trocados.